E agora nós vamos falar sobre o Hospital Getúlio Vargas. Desde a semana passada que a gente vem contando a história das rachaduras de pessoas ali dentro, profissionais e também pacientes, escutando estalos nas paredes, barulhos, estrondos, todo mundo com medo que o teto caia, que uma parede caia. Enfim, mas teve toda uma história desde a semana passada que a gente veio mostrando aqui. E aí foram interditados, de forma ética, blocos G1, G2 e G3. Apenas o G3 continua interditado. O atendimento nos blocos G1 e G2 já está normalizado. As consultas canceladas na semana passada, por conta da interdição, serão remarcadas. Só que o pessoal que está trabalhando lá, tanto no G1 quanto no G2, e os pacientes estão com medo ainda. Estão lá, mas ainda estão com medo. Veja aqui comigo na reportagem. Os blocos G1 e G2 do Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, estão funcionando normalmente. Depois que enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem foram orientados a voltar. Dona Hortência, que veio de São Bento do Una, no interior, conseguiu ser atendida, mas teve medo de dar a viagem perdida. Desde duas horas da manhã que eu saí do interior, eu estou aqui. Mas antes a gente procurou saber, ir lá no interior e disseram que o atendimento das consultas estavam normais. Chegando aqui, a senhora confirmou, está tudo normal? Está tudo normal, pelo menos o atendimento da consulta sim. Aqui no bloco G2, uma média de 400 atendimentos são realizados por dia, entre consultas, exames laboratoriais e cirurgias. A Secretaria de Saúde do Estado informou que os pacientes que deixaram de ser atendidos na semana passada devem ter o atendimento remarcado. As consultas vão ser reagendadas e esses pacientes vão ser contactados para serem atendidos nesse reagendamento. Agora, é importante que essas pessoas tenham o cadastro com seu número do telefone atualizado aqui no hospital. A equipe de administrativos que está fazendo esse contato está tendo uma certa dificuldade com alguns casos, alguns vários casos. E a gente precisa que as pessoas que tiveram porventura seus contatos mudados ao longo das semanas, dos meses, que venham aqui para a gente poder atualizar e dar o comprovante da remarcação. E as cirurgias que estavam marcadas, as chamadas cirurgias eletivas? Também vão ser reagendadas com prioridade. Agora, é importante dizer que os casos mais graves, eles vão ser sempre prioritários. Seu Monteiro, que veio fazer um exame, contou que não se sentiu seguro aqui. Na opinião dele, o hospital precisa de uma reforma. O banheiro mesmo lá em cima, os dois, está interditado já, o daqui, onde tem um bloquinho. Está interditado, todos os dois, porque o azulejo está estourando, está caindo. Até faz medo a gente estar aqui debaixo. Tem que reformar todinho, porque o alumínio, a esquadrinha de alumínio, está empenada, empenada mesmo. Isso é uma amostra que o prédio está cedendo. Na noite de quarta-feira da semana passada, os blocos G1 e G2 foram esvaziados por decisão do Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, que pediu a interdição ética dos profissionais que trabalham nesses setores. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem passaram a atender em outros setores do hospital e 28 pacientes foram relocados. Ainda na semana passada, a Secretaria de Saúde do Estado pediu a volta desses profissionais com o argumento baseado em laudos técnicos de que o prédio não oferecia riscos. Agora, apenas o bloco G3 permanece isolado pela defesa civil por apresentar rachaduras. Todos os laudos dessas áreas técnicas, aí destacando a CODECIP, destacando o CREA, destacando a empresa que faz monitoramento aqui do hospital, eles apontam para uma mesma situação. É uma situação de estabilidade. E as pessoas, nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, nos referendarmos por esses laudos técnicos de pessoas que trabalham com engenharia. E aí, na medida do que tem sido anunciado também, um projeto para uma correção definitiva dos danos estruturais que apresentam exatamente no bloco G3. Olha, está uma situação complicada realmente, porque imagina, eu estou falando isso aqui desde a semana passada. Imagina que você está num corredor como esse aí, você é preocupado com sua saúde, e aí você tem que ficar preocupado também com medo de que algo de errado aconteça aí, um teto, Deus o livro aconteça, desabalga um pedaço, uma parede, mas enfim. Na semana passada, a Secretaria de Saúde disse que o G1 e G2 poderia ser liberado, né? Mas aí, o Ministério Público precisou ir lá, porque o coerente é dito que não era para liberar. Era para deixar a interdição ética. Só que o Ministério Público foi lá e liberou. Então, estão funcionando, tá certo? Estão funcionando os blocos G1 e G2, para deixar bem claro. Que quem tinha consulta marcada na semana passada, que de repente não pôde ir por conta disso, vai ser tudo remarcado. Então, é muito importante, a população que precisa, sabe que em outras unidades pode ter superlotação, e precisa de uma outra localidade para poder se tratar, para também ter as consultas. Então, é muito importante que você que foi na semana passada e viu que estava complicada a situação, não foi atendido, que volte lá hoje, volte lá hoje para pedir a remarcação da sua consulta. Deixe para depois não, porque saúde é muito importante. Independente se o G1 ou G2 estão apresentando essas rachaduras, estão fazendo barulho, mas está liberado. Então, está liberado porque tem um laudo técnico dizendo que pode estar liberado lá. Então, não tenha medo e vá, pode ir. Então, agora, o importante, o mais importante de tudo é não deixar de ser atendido. Não deixar de ir no Hospital Getúlio Vargas para não perder a oportunidade de ser atendido, tá? Então, é muito importante a população que precisa ir ainda hoje. Obrigado.